Espalhem-se e assumam seus postos! Hostins chegando! Temos uma vantagem tática! Não parem de atirar! Mandem reforços! Conselheiro! Estimulado! Eu fico com o Fireshote! Lá de cima! Lá de cima! Eu preciso mais munição! É só um pulque! O que é isso? Estão na trincheira Debaixo dos destroços do avião Então vai estar em pena Estão na trincheira 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 Movimentação no arsenal. Bomba inimiga a caminho. Protejam-se! Missão de bombardeiro de Fritz-X em curso. Veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos. O que é isso? Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Tchau, tchau. Tchau.